Os estudantes que fizeram o Exame Nacional de Desempenho de Estudantes no último domingo já podem consultar os gabaritos das provas. Cerca de 397 mil alunos fizeram o exame que avalia a qualidade dos cursos superiores no Brasil. No próximo sábado, termina o prazo para a resposta eletrônica ao questionário do Enad. O estudante que não responder estará em situação irregular e pode ser impedido de colar grau e também de receber o diploma, mesmo que tenha prestado o exame. O preenchimento obrigatório também deve ser feito pela internet no site do Ministério da Educação.